Bom, meus amigos, eu tô hoje aqui porque eu decidi que eu vou pegar o Itachi, né, mano? Tô com as geminhas ali, pá, no esquema daqueles piques. Já tô girando, né? Porque a gente não é bobo nem nada. E eu quero pegar o Itachizinho aí, porque diz que ele é muito bom contra o personagem de Regen, né? Ele tem um Suzano, então isso é muito bom, né? Então, assim, só tô girando aqui pra ver se, né, se a minha sorte, ela... Transcede aí. Deixa eu ver com quantas gemas eu tô. Tô com 13k, eu não tava com 16 exatamente, né? Mas eu confio na minha sorte. Se não der, né, aí a gente vai ter que, né, fazer ali na força do ódio ali, pá, a gente faz alguma coisinha. E vamos... e vamos de bora, né, mano? Quero logo pegar o Itachizinho. Faz tempo que eu não faço vídeo assim girando pra vocês, porque geralmente eu tô pegando os personagens e daí depois eu mostro, né? Porque senão a gente fica, tipo, sempre, né, desse jeitola, né, mano? Então, já vamos embora aqui. É, mano, eu tô vendo, eu tô vendo que o negócio tá ficando mais embaixo aqui, hein? Itchigo, Luffy, Itchigo, Bakugo, Nezuko. Olha, vocês tão me dando a usar hoje, hein, rapaziada? Tá... Tem um pen ali, um lendáriozinho pra gente gastar aí na... deixar o nosso personagem level 100. Cara, como deixar o personagem level 100 aqui faz a diferença. Isso é uma dica muito importante pra vocês, viu? Tá, aqui não veio nada. Já gastamos ali quase 5k. Sasuke, Bakugo... Gara... É, pisar ali... Cara, a última vez que eu tentei o meio do banner, literalmente, veio dois. Um que nem tava no banner e um que tava na direita do banner, cara. É engraçado. Mas... A gente mesmo assim acredita que vai vir aí, né? Acredita, né? Ai, ai, mano. A Jotaro, Itchigo, Overhaul, Araraka... Hum, frisazinha aí da... da tristeza. Eu quero ver mítico, galera. Não quero... não quero ver esses aí, hein. Hakugo, Vegeta... Cara, tá vindo bastante lendário. Eu gosto que vem lendário porque a gente usa pra upar, né? Zenitsu, Jotaro, Sandy... Aí, moleque! Veio, veio! Gastamos 7k? Gastamos, mas veio. E a gente concluiu até alguma missão aqui? Concluiu... Ah, tem aqui umas missões de girar personagem God. Agora eu quero testar o bichão. É, já faz um tempinho que eu peguei esse cabrinha e até agora eu não tinha testado ele, né? Então, nada melhor do que colocar ele aqui agora e, ó... Caramba, como ele é usado. O que que ele fez? Deixa eu ver. Deixa eu ver aí. Tá, pera. Deixa eu ver se eu entendi. Ele dá, tipo, um ataque preto? Tipo... O que é isso? Nossa, é, tipo... Amaterasu? Bom, não sei. É, ele tem a questão do fogo. Provavelmente é Amaterasu. Fogo e magia. Ah, tá. Agora ele ganha Amaterasu. Então, provavelmente, eles devem ficar queimando com o fogo negro. É isso mesmo. Tem um range legal. Ah, 900 e pouco de dano. Mas ele tá level 1, então isso nem se compara. Vamos continuar. Caramba, 11.500, tipo, no primeiro estágio. Isso é muita coisa. Não acho que é pouca coisa, não. É... Ele tá dando um pouquinho de dano, porque não tá evoluído. Tá level 1. Tipo, tá triste ali, querendo amigos. É... E pronto. 11.500 é o máximo em que o nosso querido amigo Itachi, né? É... Ele é um terrestre, como vocês podem ver. Ele, basicamente, ele não ataca aéreos, independente de qual forma esteja. E o mais legal é que ele vai, tipo, dando danos que vão, basicamente, sugando a vida, né? Do nosso querido... É... Como eu posso explicar? Dos nossos queridos inimigos, né? E, bom, basicamente, aqui, ele vai dar 20.000 de dano no máximo, sendo que ele pode dar 20.000, mais 20.000 queimando. Onde ele dá 10 tiques, né? De fogo, sendo que ele dá 2 hits a mais. Ele é, tipo, um Shigaraki, tá ligado? Agora, no level 1, ele vai dar 4.000. É, seria melhor aí. Ele, tipo, basicamente, dá o dobro de dano, né? E... Vamos ver quantos Itachi a gente pode pôr. Será que a gente pode pôr uns 4? Não. É só o limite de 3 mesmo, sendo que o total pra pôr ele é 47.950. Obviamente que ele tem uma evolução, ele tem algo, né? E pra poder evoluir ele, a gente vai precisar aí de um Yata Mirror, que a gente consegue pegando 350. É... Eu acho que é... Agora fugiu da cabeça. Tomou isso. A gente consegue pegando ali os tomões e, cara, tão passando aqui... Ô, Itachi, vamos colaborar aí, parça. Você tem que ajudar nós, mano. Ele tá deixando passar ali. Não tá tão forte, tá faltando um pouco de força ali no Itachi, mano. É porque ele acabou, tipo... Ele agora não vai servir de muita coisa. Todo o mítico que a gente pega, ele basicamente, ele não dá dano no começo. E isso daqui, tudo que você está vendo é um Genjutsu, tá ligado? Tô brincando, tô brincando. Falando nisso, a gente tem a história, né? De que, tipo... É... Se teoriza, né? Mostrou lá o trailer e tal. Que tudo que aconteceu até agora em Boruto seria, tipo, um Genjutsu, né? É... Que o... Que o Madara colocou, se eu não me engano, é isso. Cara, seria doideira. Tipo, não é do Itachi, mas é um Genjutsu, tá? É... Ainda tem muito que a gente evolui, que nem eu falei. E a gente precisa pegar, acho que, 7.500 kills ou 10.000 kills. Que seria o suficiente pra poder evoluir ele. Então, a gente já precisa ir aqui, porque é bom que a gente vai pegando o kill, vai pegando as coisas, vai transformando o nosso Itachi aí numa máquina. Por isso que eu coloquei ele aqui no comecinho, pra gente poder pegar algumas kills. Ele não vai dar muito dano agora, né? Mas ele vai ajudar, porque ele consegue quebrar os escudos aí dos inimigos com facilidade. Então, isso já ajuda a gente. É... E se realmente, a... Ele dá 10 hits aqui, eu não quero nem imaginar quantos hits ele vai dar, né? Então, aí a gente basicamente vai precisar dos Tomoe pra fazer o Yata Mirror, que a gente precisa de 350 Tomoe. Depois disso, a gente ainda precisa de mais algumas estrelas. Mas aí, tá ligado, né? Ele não vai pegar aéreo, tá? Ele só vai pegar a Ground mesmo. E... E ainda, se a gente conseguisse pegar ele, Shine, ele viria com a skin de Caçador Ambu, né? Mas, vocês estão ligados? A gente não tem essa sorte, né? Então, não veio o Shine. E, obviamente, né? A gente tem que dar uma melhoradinha, uma chegadinha aí, pegar uns levelzinhos nele, né? É... Mano, é bem frustrante você pegar um personagem em level 1, porque, tipo, ele é bem inútil, sabe? Ele não faz muita coisa. Tipo, a gente cria uma falsa esperança aí. Mas, ele é um meta, né? É um personagem que está no meta. Um Ground aí. Provavelmente, deve dar muito dano quando a gente evoluir. Se ele no level 100, dá mais ou menos 40 mil de dano ali sem estar evoluído. Eu acredito que lá no level 100, cara, ele deve dar muito dano. É... Aonde ele deve chegar aí, mano. Ele deve ser amedrontador, né? Amedrontador. Cara, o Itachi já no Laruta, ele era muito forte, hein? Irmãozão, irmão coruja, né? Ele já era muito forte. Imagina aqui, que, tipo, a gente não pode também deixar ele, né? É... E, cara... É muito legal, tipo, as animações dele do corvo, ó. E ele joga... Ó, vamos ver aqui, ó. Vamos ver, pegando o carinha aqui, ó. Nossa, morreu. Ó. Pera, não fica o fogo? Cadê o fogo? Pera, eu achei que ficasse o fogo. Ou eu estou vendo no lugar errado? Pera. Deixa eu ver isso aqui. Eu estou vendo no lugar errado? Pera, vou focar nesse policial. Não, mas isso daqui já não vai dar pra ver. Vamos ver o cara da moto. Cadê o fogo? Ah, não mostra o fogo. Pera, ou seria aquele fogo vermelho? Vamos ver esse guarda aqui. Não, basicamente não aparece o fogo. Eu achei que poderia ficar o... A Materasu, tipo, ali. Porque é o Materasu, nada mais, nada menos, que é um jutsu, né? De um fogo infinito. Onde ele tem a coloração preta, né? E, em teoria, ele nunca se apaga. Então, mas aqui a gente, infelizmente, né? Não aparece aí. Mas, de qualquer jeito, né? Madara aí... Madara. O Itachi, ele é muito bonito, né? Tipo, é um personagem de Naruto que eu gosto bastante. Ele tá aqui. A gente conseguiu evoluir ele, né? Evoluir, não. A gente conseguiu pegar ele. E agora, a gente tem que correr. Porque evoluir vai dar um pouquinho de trabalho. Como vocês viram, eu vou ter que ride. E aí, complica.